Música Olá minha gente, que delícia! Esse é o primeiro Nossa Gente entrando aí no ar e nós escolhemos um lugar muito especial para dar início a essa nova história. É, nós estamos em São Gonçalo, Beira Rio onde nasce Cuiabá, nasce o Nossa Gente. Eu já dei uma percorrida, estou no final, né? Mas nós vamos do final para o começo. Nós vamos entender tudo de São Gonçalo, Beira Rio. Eu quero visitar a igrejinha, a casa de artesanatos, ver os pescadores. E eu convidei um amigo muito especial, o Alain Pierre, para explicar toda essa história para a gente. Ele que é morador daqui, pesca aqui e entende tudo dessa história maravilhosa. Vem comigo! Música E aí meu amigo, tudo bem? Seja bem, minha. Obrigada, esse é o seu reduto, né? Aqui é meu berço. Ai, adoro. E é o berço de Cuiabá. É o berço de Cuiabá. Então vamos sentar, vamos curtir. Alain, eu quero que você explique para a gente um pouco as transformações dessa comunidade que já passou muita gente, já aconteceram várias coisas e ela foi se transformando no que a gente conhece hoje. Você deve estar vendo as imagens de drone acompanhando essa rua cheia de peixarias e cheia de histórias maravilhosas, não é verdade? Isso. Atualmente são 22 peixarias, né? Na verdade, a rua inteira é peixaria. Isso foi uma evolução. Nossa, nós ganhamos um negócio tão gostoso. Enquanto você fala, eu vou provar. Isso é o lambari. É um peixe típico. A primeira pescaria de todo mundo é o lambari. A gente começa pescando lambari e depois vai evoluindo. Vai crescendo. Também. E o São Gonçalo, né, ele vem desde antes de Cuiabá. Na verdade, ele foi um acampamento dos bandeirantes antes de Cuiabá ser fundado. E aí, quando eles voltaram em busca dos índios, por isso se chama Cochipó, que os índios Cochiponés que habitavam aqui e os bandeirantes vieram atrás desses índios. E aí os índios eram conhecidos como bravos e uma parte ficou aqui no São Gonçalo, que era um acampamento que foi batizado por São Gonçalo Velho, e a outra parte fugiu, inclusive, subiu o rio com o Chipó. E daí que descobriram ouro lá no Arraial da Forquilha e que isso desdobrou na ata de fundação de Cuiabá. Então, Cuiabá foi fundado aqui. Por isso que o ano passado comemorou 300 anos de São Gonçalo antes dos 300 anos de Cuiabá. São Gonçalo é de 1718, Cuiabá é de 19. Tem muita história, muita gente que passou por aqui, que ainda está aqui, né? Sim, então isso aqui é uma comunidade que era apenas de pescadores, né? E aí passou na década de 60 que virou São Gonçalo Velho, quando o São Gonçalo foi incluído na parte urbana de Cuiabá. Até então ele era a parte rural. Então virou São Gonçalo Velho porque estamos na beira do rio. E aí de lá pra cá continuou essa questão da pesca. Aqui tem uma colônia de pescadores e o artesanato que será apresentado assim, vem disso. Os pescadores pescavam e as mulheres faziam artesanato. Era basicamente isso a renda daqui. E há aproximadamente 15 anos que deu um grande boom aqui, que são as peixarias, que não existia. Só tinha uma aqui, lá no começo, que era um bar, na verdade. Não era peixaria. Ele fazia um peixinho frito, mas não era peixaria. Era um bar que a gente passava quando eu vinha a pescar, comia um sanduíche e tal, e ele fazia o peixinho pro pessoal comer. E aí foi criada a rota do peixe, que foi um incentivo pra que tenha tudo isso aqui. E aí o que aconteceu? Como o peixe foi diminuindo, e pra agregar valor, ao invés de ele vender o peixe em natura, teve essa tradição. O pescador pescava e a mulher fazia o peixe. E aí foi crescendo e chegou a receber hoje em dia aqui, que são peixarias que virou um polo gastronômico de Cuiabá. Até quem vem de fora, quem mora aqui atrás, não comei que não comece lá. Como estava bom esse lambari, hein? Ave Maria, a comida aqui é boa demais. E nós já estamos chegando aqui na Casa de Artes, que é a casa dos artesãos, né, Alain? O senhor Dalmi? As tradicionais são gostosas, são vendidas aqui. Todas, né? Você aqui vem pelo mundo inteiro. Seu Dalmi, tudo jóia. Ai, que beijo gostoso, que abraço gostoso. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O Dalmi Lúcio de Almeida é o presidente, né, da Associação de Moradores aqui de São Gonçalo, Beira Rio. Há quanto tempo? Em Deus de 90. Desde 90? É, tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Já viu muita gente ir, vir? Já, já. Eu sou novato aqui, eu moro aqui em Deus de 62, né? Mas eu sou novato, né? Novato? O senhor acha que é novato? Sim, porque a minha mulher mesmo, os bisavó dela já nasceram aqui, né? E ela já está com 73 anos. E a família dela é gerada toda, que é a família dela. Vamos entrar, vamos fazer o que primeiro? Vamos entrar na Casa de Artes, mas eu soube que o senhor tem a chave e eu quero conhecer a igreja de São Gonçalo. Eu quero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos entrar, vamos conhecer. Conta um pouco pra mim, senhor Dalmi, essa igreja, ela foi construída aos poucos, né? Sim, essa igreja aí, eu construí ela em 2002, em 2005, né? Comecei em 2005, agora em 2006, que fazia missa nas casas. E tinha uma pessoa que vivia lutando pra ter uma igreja, aí um dia pediu pra mim que não deixasse ela morrer sem pôr o pé no tijolo da igreja. Em 2007, aí eu comprou, completou o asfalto, a gente conseguiu a loja, tudo, as coisas. Falei, eu vou fazer a igreja. Aí comecei a... Cumpriu a promessa. Consegui, comecei a fazer ela em 2005, em janeiro de 2005 e negorei em janeiro de 2006, essa igreja aí. Foi feita pela comunidade. Toda feita pela comunidade, né? Toda feita pela comunidade. A gente ganhou o premordado, que foi muito caro, né? E o resto a gente fizemos. A mão de obra de vocês também? Então, mão de obra também. A gente só ganhou o premordado, o resto todo foi a gente construído pela gente, né? Literalmente da comunidade. Literalmente, exatamente, Alain. Essa nossa praca aí é da comunidade. Foi um trabalho que a gente lutou muito pra fazer, né? E, graças a Deus, deu certo, né? Hoje, tem um lugar pra fazer a missa deles. Aí você vê naquela praca ali, uma das três mulheres, né? Darcy Antunes, Tereza Lopes e Maria de Lourdes. Aí eles me impediram que a gente fizesse essas igrejas. Como a comunidade não tinha, né? Eu falei, não, então vamos fazer trabalho na igreja, fazer a igreja. A gente construiu, graças a Deus, construiu fazer isso que você tá vendo aqui. Que lindo, gente. E as pinturas? Quem que fez as pinturas? A pintura foi um rapaz que contratou, né? Um menino que desenha muito bem. Fez muito bem a pintura. Ah, vamos ver. Ah, tá aqui o passo a passo. 10 de janeiro de 2006 foi quando ela foi concluída. É isso? Aqui, ó, tá vendo? A gente consegue enxergar o pré-moldado. Pré-moldado, ele falou. Né? E o povo trabalhando, trabalhando, até inaugurar lá embaixo. A pintura, né? Que retrata aqui o altar. Tem todos os elementos da comunidade, né? É. É isso que a gente... O programa, assim, a gente conserva muito o símbolo da comunidade, né? Sim. E como o São Gonçalo foi um santo que andou muito de barco, andava navegador, né? A gente não poderia deixar de fazer a imagem de uma água com o São Gonçalo e uma caravela, né? Que seria o símbolo mais da nossa comunidade, né? E tem aí outra Nossa Senhora Aparecida, outras Nossas Senhores, né? Tanto pra abençoar mais, né? É, com o São Pedro, né? A gente tem uns prato. É uma coisa que a gente fica muito... E tem os ribeirinhos, ó. Tem lá atrás, tem os ribeirinhos. Junto com o pescador. Tem, sim. Então, a gente sente, assim, né? Feliz. Realizado. É, pra nossa comunidade, né? É bom demais. É, muito bom. Muito bom você fazer uma coisa e ver, realizar aquilo, né? Começar e terminar, né? É, o sonho de você. É, o sonho de uma pessoa, né? E a gente conseguiu, graças a Deus. É bom demais, né? Vamos caminhar mais pra lá? Vamos, sim. Está sendo uma visita rápida aqui nesse lugar tão espiritualizado e tão maravilhoso, né? Mas o nosso telespectador tem que saber, né? Que são quase 50 anos atrás de um sonho. Atrás de um sonho, né? Não é importante pra aqueles que estão nos vendo, acreditar naquilo que eles colocaram na cabeça? Se não, se você não vai atrás dos seus sonhos, quem que vai realizar tudo por você? É, é muito bom você realizar um sonho daquelas pessoas que tanto sonhou, né? Mais de 50 anos. O sino que tem aqui nessa igreja, ele ficou 35 anos guardado. 35 anos? Elas compraram esse sino, fazendo o que é mestre, compraram esse sino e ficou 35 anos guardado. É inestimável. Até esperar conseguir a igreja pra gente colocar o sino que tem hoje, o sino que foi o desejo delas. Elas já partiam, mas partiam com o desejo. Mas deixou um legado, né? Deixou, deixou aquilo ali que é o senhor Gonçalo, né? Isso aqui era tudo um mata-gal, você falou pra mim? Tudo isso aqui era igual do outro lado ali, aquele de mata, né? Então, quando a gente, eu peguei a associação, peguei a associação e a gente, eu peguei ali em 90, a gente não tinha nada. A gente consumiu uma quadra de futebol pra comunidade. Aí vem vindo, né? Aí quando a gente conseguiu ganhar o asfalto, ganhar aquela lojinha de artesnato, ganhar aí, falei, agora o meu sonho é realizar o sonho dela, é fazer isso aqui. Aqui eu plantei roça, aqui no lugar dessa igreja, eu fiz viver de muda pra Panamê do Rio. E desse aí, depois quando terminou o nosso trabalho, falei, agora o meu trabalho é fazer a igreja. Aí consegui esse terreno aqui de doação, que nosso terreno era da quadra pra lá, o cara deu esse pedaço aqui, a gente trabalhou com a comunidade pra poder fazer isso aqui na igreja. Pra deixar de legado pra comunidade e pra honrar essas três mulheres. Essas três mulheres. De fibra, né? De fibra, trabalhou muito elas, três. Trabalharam demais, né? Não é verdade? A gente falou que tinha história aqui. Ah, Fê Maria, tem história demais, é que você respira história, tradição, cultura. É uma coisa de louco. Nós vamos continuar, agora a gente vai lá falar com a Alice, né? Pra mostrar o artesanato lá na Casa dos Artesãos. Já tô aqui na Casa dos Artesãos e vou conversar com a Alice. Alice, muito obrigada por nos receber novamente. Eu quero agradecer. A senhora que é um encanto, um museu vivo dessa comunidade, né? Sim, tá bem. Que representa os artesãs e os artesãos, né? Porque tá difícil, né? Manter essa tradição, não tá? Difícil tá. Mas eu acho que eu ainda tenho esse amor, né? De manter essa cerâmica. Viva como tá. Viva como tá. Gente, vamos só observar aqui. São peças extremamente bonitas, que representam a nossa cultura, né, Alice? São, representam a nossa cultura. Eu falo que a cultura mais antiga, que é aqui do São Gonçalo, Beira Rio, são a cerâmica. Porque a cerâmica nasceu com São Gonçalo, né? E outras culturas já nasceram depois. Então, a gente... Aqui nasceu o primeiro. Aqui nasceu o primeiro, sim. Chique demais. E quantos artesãos estão agrupados aqui agora? Nós temos oito artesãos que estão agrupados na associação. Muito legal. E cada peça, são peças deles que vocês representam aqui, né? Obviamente. Sim, são cada peça representam os oito artesãos. Quem que faz essas, por exemplo? Essas aqui estão exclusivos. Aquelas codornas. Essas peças aqui, todas é de Osil. Todos são de Osil, né? Ele que faz. Essa aqui já é da Sirlei. Que já colocou até uma cor, né? Esse tá cartelado. Ah, que legal. Esse aqui é da Osil. Todas as peças aqui. A senhora lembra como que a senhora começou? Quem que ensinou? Vamos sentar aqui? Bom, eu quis sentar um pouquinho dentro da loja, que tem uma energia muito bacana. Tem coisas muito lindas. Mas eu quero que a senhora conte. Como é que começou essa história? Como é que começou a cerâmica, o artesanato na sua vida, Miss? A minha história, né? Quando comecei, eu comecei com meus dez anos. Dez anos? Dez anos. Eu aprendi com minha mãe, mas por que eu comecei a trabalhar com meus dez anos? Porque nessa época não tem outro meio de trabalho. E eu comecei com a necessidade, porque não tinha outro e eu tinha de ajudar a minha mãe. Era eu, mais duas irmãs. Então, essa é a minha história. Eu comecei a trabalhar, ajudar ela. Aí eu fui trabalhar. O que é que passou pra você? Minha mãe. Sua mãe também fazia? Minha mãe também. É uma tradição mesmo, né? Sim, é uma tradição que veio de mãe pra filha de vó. Ela aprendeu com a minha avó. A mãe dela aprendeu com a mãe dela, que é a vida móvel. Então, quer dizer, o nosso trabalho aqui no São Gonçalo é um trabalho que a gente pode contar que todos, né? E começou a trabalhar. Começou, um porque achava bonito, né? E o outro por necessidade. Era o que você estava comentando, né, Alan? Sim. Que aqui, uma coisa fez a outra surgir. Enquanto os homens iam pra um lado, as mulheres tinham que ter uma outra ocupação. E aí, assim, surgiu a cerâmica. É isso, o artesanato? E ela pode falar, assim, o barro, né, a argila trazia nas canoas, né? Eles buscavam lá em Lacha. Já traziam na canoa? Sim. E aí, traziam pra buscar, né? Sim. Nós pegamos esse barro, achávamos uma barranqueira. Do outro lado do rio, eu e a minha mãe, né, pegar esse barro. Nós íamos de canoa, subíamos uns três quilômetros de lá aqui. Eu subia esse barro, né? E subia pra cima e a gente ia começar a quebrar as partes. Colocar de molho, aí colocava de molho e depois você ia amassar. Depois de amassar, você ia começar a modelar as peças. Cada peça. Qual que foi a primeira peça que você fez? Você lembra? Olha, eu creio que foi uma pecinha bem pequititinha, que foi uma panela. Uma panela? É, uma panela. Você chegou a usar? Não. Era de brincadeira? Era de brincadeira, mas depois eu comecei a trabalhar mesmo pra... Pra valer. Pra valer. E tem diferença, né, Alice? Tem, sim. A comida, gente, feita em panela de barro, a gente não tem igual. O sabor, né, Alana? O sabor é um trem absurdo. Realmente fica mais gostoso. Fica. Mantém mais a temperatura também, eu acho. Antigamente a gente fazia comida em panela de barro. Eu não tive de bem a mãe, de bem a boa. Então vem, vem modificado, hoje em dia já quase ninguém conhece a panela de barro. É procurado aqui na loja, é procurado a panela de barro. Mas é mais, é uma peculiaridade, assim, algo bem diferente, vou fazer. Mas, é, eu acho que a panela de barro não seria acabar. Não vai acabar. Sempre, graças a Deus, é um patrimônio, graças a Deus hoje. Eu acho que com o advento da internet, o advento das mil e uma necessidades, eu acho que nada se extingue, tudo se renova. Você concorda comigo? Sim. Então, assim, vai ter sempre alguém que vai querer a panela de barro. Sempre. Sempre. Você sempre atende a gente com muito amor e carinho. Não é a primeira vez que eu entrevisto a Alice, eu já tive outros programas e eu já tive o prazer imenso de conversar com ela. Eu tô muito grata, viu? Um beijo grande. Fica com Deus, tá? Amém. Amém. Nós vamos seguir nosso caminho. Vai seguir. Gente, foi uma delícia conversar com a Alice, né? Com a dona Alice, o senhor Dalmi, contando essas histórias maravilhosas, né, Alan? Deixou o nosso telespectador sabendo. Falei que era um amigo meu, mas ele é professor de educação física, professor de pesca no YouTube. E muito mais, meus queridos. Mas eu quero que você conte pra mim, você cresceu literalmente aqui, né? Você vinha pescar, você via as canoas chegando, aquilo que a dona Alice contou pra gente com relação ao barro, você viu isso, né? Sim, eles buscam esse barro do outro lado, chama Barranqueira, como ela falou. É um barranco alto, então eles vão buscar de canoa, tem que atravessar o rio. Que é na curva, você falou. É na curva, é na curva do rio ali embaixo. E aí, é diferente da argila de outros lugares, que a argila já tá úmida, né, que é mais fácil. Então eles quebram esse barro, umidificam, e aí depois você é todo o trabalho. Então dá muito mais trabalho que a argila normal. E realmente, não é só de artesanato que se vive aqui. Tem mais de 20, precisamente 22 fecharias. Olha que legal, e tem de vários estilos. Essa é embaixo da mangueira. Você tava comentando comigo que quando é época de manga, eles colocam uma rede, é isso? Sim, na outra ainda deixaram. Você pode ver ali o que eu falei, olha lá, a rede pra não cair a manga na cabeça. Ah, só faltaram. Aqui já retiraram, lá ainda tá. É aquela rede, porque a manga cai mesmo. Então, pra segurança lá, dá pra segurar as folhas ainda. Aqui tiraram, mas lá ainda tá. Que é uma proteção, mas deve ficar muito melhor o clima. Quer dizer, as pessoas sentam, tomam a sua cervejinha, comem o seu peixe, a sua peixada, a isquinha, o que for. E fiquem em família. Eu percebi que tem muita família aqui, né? Sim, aqui é extremamente familiar. Eu falei, aqui virou o polo gastronômico de Cuiabá. Cuiabá inteiro vem pra cá no final de semana. Você vê, todos nós, estamos no final de mês. Olha como que tá. Tá lotado, gente. Imagina datas comemorativas. Uma hora da tarde, tem um monte de gente chegando. Você vê carro, e carro, e carro, e carro, com família, com criança, com todos os tipos de gente que vem curtir aqui em São Gonçalo, Beira Rio. E eu não podia deixar de conversar com quem vem, experimenta. Já tá acabando aqui. Que delícia. Olá, qual é o seu nome? João. João, o seu? Lilizete. Lilizete. E aí, vocês sempre vêm aqui? Sim. Vocês gostam bastante? Demais. Com esse visual também, não tem outro lugar, né? Tem coisa melhor. É muito bom. O que você pediu? Colocar um pouquinho. Ah, só sei o que. A peixada? Peixada. A peixada tradicional aqui? Isso, tradicional. Ah, que delícia, gente. Vocês recomendam então ao povo que tá aí assistindo pra vir pra cá? Pode vir, pode vir, que aqui é bom. Aqui é bom demais? É bom demais. Obrigada, viu? Tá vendo? As pessoas vêm, se divertem, vêm em família. Tem um visu maravilhoso, ainda acompanha de perto a pescaria. Ah, é tudo. Não tem o que falar. Vamos, Alan? Boa, né? Nós aqui continuamos andando, percorrendo toda a comunidade de São Gonçalo, Beira Rio. E eu gostaria que você, agora, explicasse pra gente, Alan, por que São Gonçalo? Ele era o encantador dos peixes? Que história é essa? É, você viu que a imagem dele tem uma viola, né? Uma viola. Então, e aí por isso que o pessoal fala que ele é tão animado. Diz a lenda que o São Gonçalo, quando ele pregava, não tinha quem escutasse. Então ele fazia na beira do rio e as pessoas viam os peixes... Se alinhando, né? Não, então percebeu, se entendia que ele estava pregando para os peixes. E aí começou disso que saiu, até tudo que todas as imagens dele tem uma violinha, falam que ele é muito animado, é um santo festeiro. E talvez por isso que a comunidade que seja tão festeira. Que festa aqui... Que festa aqui não acaba, né? Todas as festas aqui são rotadas. Tem a festa do peixe? Primeira São Gonçalo, que é em janeiro. Em janeiro, desculpa, São Gonçalo. É na primeira semana, primeira quinzena, né? No fim de semana é pego para isso. E a segunda? A segunda é a festa do peixe, que é aniversário de Cuiabá. A terceira é em junho, que foi agora, que é de São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores. Sim. E em novembro tem as ceramistas, que é da galera lá que você... Tem programação de sobra, né? Sim. Eu disse que são 22 peixarias. Eu entrei em uma, especificamente, vou invadir a cozinha. E nós vamos aprender com a Maria Eduarda como temperar um peixe. Eu vou ter que pôr esse aqui. Com licença. O senhor Jeovar tem 75 anos de São Gonçalo, Beira Rio. É isso mesmo? Isso. Quando veio para cá era tudo mais simples, né? É. Quando eu cheguei, da minha mãe, né? É, exatamente. Quando nasceu. Você nasceu aqui, não foi? Isso. Ah, era tudo simples. É bom de morar demais. Bom, eu vou invadir a sua cozinha, você sabe, né? Já me deram até uma redinha, que eu vou com a Maria Eduarda preparar um peixe. Ela prepara bem o peixe? Ah, ela prepara bem o peixe. Bom, eu vou ter que ir lá cozinhar, senão ela não me espera, você sabe, né? Vambora, minha gente. Eu já estou aqui com a Maria. A Maria já está preparando aqui o filé, é isso? Filé de pintado. Filé de pintado. O que você põe? Nesse filé a gente só coloca o sal. Tem que ser pouquinho sal, porque ele tempera muito, né? É, tem que ser uma pitadinha. Ah, o alho é fundamental, né? O alho tem que ser mais, né? Ai, para ficar bem gostoso, né, Maria? É. Há quantos anos a senhora cozinha? Eu cozinho desde criança, mas para a peixaria tem 10 anos a nossa peixaria. E quem que ensinou a senhora a cozinhar? Porque a gente trabalhou desde criança com mãe, né? A gente sempre ajudava a mãe em casa, né? Para aprender a fazer as coisas. O que você colocou aqui? Esse é o shoyu. Um shoyu. Ah, uma pitada de shoyu. Pitada de shoyu e o vinagre de limão. Vinagre de limão. Só isso. Aí deixa marinar um pouquinho, né? O filé tem que ficar só uns 10 ou 15 minutos, senão ele fica muito salgado. O filé não pode deixar salgado muito feito. Aí deixou uns 15 minutos, aí só encapar no trigo e pôr na fritadeira. Ó. E tem alguma receita assim para ele ficar bem crocantinho? É, o que faz ele ficar bem sequinho é o vinagre, né? E saber fritar, né? Porque não pode deixar encharcar o peixe, né? Não pode deixar encharcar? O óleo já está quente? Na fritadeira, tá. Então tá. Passaram-se 10 minutos, vamos empanar aqui. Vamos ajudar aqui a dona Maria. Aí a gente empana. Tem que empanar. Aqui está só no trigo. Só no trigo. Cada pessoa faz do jeito. A nós aqui é só no trigo. Tá certo. Aí vai lê lá. Aí ele vai na fritadeira, que já está quente. Ele fica uns 15 minutos. Uns 15 minutos. Ele sai sequinho. Sai sequinho, né? E aqui a gente frita. Já sai da fritadeira direto para a mesa. Não pode deixar esperar, né? Senão ele fica borrachudo, né? O peixe vai quentinho para a mesa. Maria, Maria. Que delícia, né, Maria? A gente até abriu essa casa aqui para servir chá com bolo, né? Que nessa região não tinha. Aí aposentei, inventei isso aí para me ocupar o tempo. Tá fazendo chá com bolo agora também? Faz. De que horas a que horas? Sábado e domingo das 7 da manhã às 11. Ai, que maravilhoso. E sobrou alguma coisa? Não sei se sobrou, né? Normalmente não sobra. Por isso que eu estou perguntando. É bom demais. Aí você inventou. Isso é uma mulher guerreira, né? Tem que sempre se reinventar. Ainda estou teimando e continuar trabalhando. Mas se você parar, você vai fazer o quê? Você já parou para pensar? Não, eu já falei para a minha família. O dia que eu parar, está pronto para enterrar. Porque eu não consigo parar lá. E aqui a comunidade é muito boa durante a semana. É muito tranquilo, né? Então a gente vive muito bem, graças a Deus aqui. Só sábado e domingo que é um alvoroço, né? Que é um alvoroço. Tem muita gente, muita gente, muita família, né? Tem muita gente que vem almoçada, vem comer, os parentes, amigos, né? Qual que é a maior felicidade? Ai, receber os clientes em casa, né? Vocês moram aqui? Muitos clientes, é da família, parentes, amigo da família. A maioria é amigos. Aqui também é a sua casa? É. Tudo junto? Tudo junto. Ah, foi Maria. Que que é isso? Aqui é um condomínio aqui. Minha filha mora ali, eu moro em outro. Tudo junto misturado. Olha, muito obrigada pelas dicas. Obrigada. Já está pronto. Você viu que é simples. Quase pronto. Está quase pronto? Olha lá. Só esperar a coragem. É fritinho na hora. Tudo fresco, tudo delícia. Pronto. Está aqui. Eu vou lá dividir com a lã. Pode? Pode. Você viu o que eu venho aqui, né? Cara, uma delícia. Ela põe até shoyu, eu não sabia. Quer provar? Por favor. O que você tivesse feito? Não. Eu participei. Você já conhece. Por isso que a gente nem... Gente, eu quero agradecer a audiência. Agradecer a lã por ter compartilhado com a gente toda a sua história, ter acompanhado a gente aqui na comunidade São Gonçalo Beira Rio. Quero agradecer imensamente a sua audiência e te dizer que vem muita coisa boa por aí. Não tem um programa igual ao outro. Isso eu garanto pra vocês. Nossa gente está no ar pra ficar. Nasce onde nasce Cuiabá. Um beijo grande. Siga a gente nas redes sociais, tá? Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho